Em qualquer condução Eu fico pensando naquele chamego É tanto carinho que você me faz No meu trabalho é um desastre Eu imploro adeus pra chegar logo mais E viver minha paz Pra te ver sorridente, cheiroso, fogosa Bem deslumbrante numa lingerie Nosso cardápio vai ter mais amor Explosão de paixão que não dá pra fugir Tô chegando em casa pra gente curtir Amor, peraí Em qualquer condução Eu vou Eu quero chegar em casa Tô com o peito queimando em praça Necessito do teu amor Sou mais um sonhador Em qualquer condução Eu vou Eu quero chegar em casa Tô com o peito queimando em praça Necessito do teu amor Eu fico pensando naquele chamego É tanto carinho que você me faz No meu trabalho é um desastre Eu imploro adeus pra chegar logo mais E viver minha paz Pra te ver sorridente, cheiroso, fogosa Bem deslumbrante numa lingerie Nosso cardápio vai ter mais amor Explosão de paixão que não dá pra fugir Tô chegando em casa Tô chegando em casa pra gente curtir Amor, peraí Em qualquer condução Eu vou Eu quero chegar em casa Tô com o peito queimando em praça Necessito do teu amor Sou mais um sonhador Em qualquer condução Eu vou Eu quero chegar em casa Tô com o peito queimando em praça Necessito do teu amor Sou mais um sonhador Em qualquer condução Eu vou Eu quero chegar em casa Tô com o peito queimando em praça Necessito do teu amor Tô com o peito queimando em praça A CIDADE NO BRASIL